Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, liberação dos jogos de azar, dois pontos de vista, da professora da Faculdade de Direito da UFU, Cláudia Loureiro. Como cidadão brasileiro, acredito que você deveria ser contra a aprovação do projeto de lei dos jogos de azar, porque falta muito debate e discussão na sociedade a respeito das consequências da prática do jogo. E do advogado especialista em direito econômico, empresarial, bancário e de jogos, Fabiano Jantaglia. A aprovação no Brasil de um novo marco regulatório sobre os jogos e as apostas, que permita a exploração em nosso país de outras modalidades de jogos, além das loterias federais que nós já conhecemos, é algo que, na minha opinião, precisa ser considerado com muito cuidado, com muito carinho, mas também com muita positividade. Sábado, onze da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Liudos. Porque isso pode permitir não apenas a legalização de jogos, mas sim a estruturação de um segmento novo de atividade econômica, que é potencialmente gerador de emprego de renda, como nós vemos na experiência internacional. É necessário discutir quais são as políticas públicas que serão delineadas pelo Estado brasileiro para fazer frente ao tratamento das pessoas viciadas em jogo.